Você disse uma coisa aí, de que se abriu a tampa de uma lâmpada que não era mágica e os demônios apareceram. Uma caixa de Pandora saiu em todos os demônios. Ou seja, apareceu o lado ruim da sociedade. Deixa eu contar uma história. Essa é muito engraçada. Eu, uma vez, ganhei na luteria esportiva. Eu ganhei. Eu estava com a mãe da Lurian, estava sentado, e quando começou a zebrinha falar, eu fiquei olhando a minha cartela, fiquei olhando a minha cartela, e fiz os 13 pontos. Eu pus a cartela no bolso, não falei para a minha namorada, não falei para a mãe dela. Cheguei em casa, eu não contei para a minha mãe, não contei para ninguém. Eu descobri que eu tinha um lado avarento. Eu descobri que eu tinha um lado que não era correto. Eu achei que eu estava rico e não queria contar para ninguém. Aí saí para trabalhar no outro dia de manhã, comi o cartãozinho, cheguei no jornal, peguei a folha da tarde lá em São Paulo, quando eu vi, mais de 50 mil pessoas ganhou. Puta merda. Eu descobri que eu fiquei pobre outra vez. E aí, eu falei, nunca mais eu joguei. Nunca mais eu joguei. Eu estou falando de 1974. Nunca mais eu joguei. Porque eu descobri que eu tinha um lado que não era correto. Eu tinha um lado avarento. E eu, então, abertonei. Não vou jogar, não quero ganhar dinheiro fácil, eu quero trabalhar. Então, as pessoas, o demônio foi solto. Então, as pessoas não têm mais vergonha de dizer que defendem a tortura. Sabe, que não gostam de negro, que não gostam de pobre, que não gostam de sindicalista, que não gostam de trabalhador rural pequeno, que não gostam. Mas as pessoas têm orgulho. Porque toda vez, Mário, que você estiver num restaurante e alguém te ofender, você pode ter certeza que o cara que te ofendeu é o 171. Pode ter certeza. Faça a denúncia que você vai provar que ele é esterionatário, ele tem 18 passagens pela polícia. Porque um homem sério, mesmo sendo de direita, se você estiver passando na rua ou num restaurante, ele não te ofende. Ele respeita como a Bíblia da democracia ensina. Democracia é a gente saber que a gente tem direito a tudo, desde que a gente respeite o direito do todo. Isso. É isso que é democracia. Então, nós vamos vencer essa gente. Nós vamos vencer. E temos que vencer ela? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Você vê que deu uma celebra muito grande, um pastor que foi ontem, antes de ontem, num ato no Congresso Nacional, porque nós vamos aprovar o dia da música gospel. A música gospel é uma coisa importante no Brasil. E você veja que os grandes artistas americanos, as grandes culturas, todas nasceram dentro de uma igreja, cantando no coral. Então, é uma coisa de muito valor. E o deputado que foi lá é da bancada ruralista, acho que é do Pará. E o deputado fez uma declaração, dizendo que não votou em mim, dizendo que muitos evangélicos não votaram em mim, mas ele reconhecia que tudo que beneficia do evangelho foi feito por mim. Sabe, o dia dos evangélicos, a lei do silêncio, que eu não deixei passar, sabe, o dia do pastor, ou seja, tudo, tudo, fui eu que criei para a igreja evangélica. Ele reconheceu isso. E eu fiquei com vontade de perguntar, se você sabe disso, por que você votou no Bolsonaro? Bom, mas ele falou, eu falei, não vou polemizar, ele está no gabinete da presidência da República. Ele falou, teve uma repercussão muito boa para mim, e muito ruim para ele, porque os bolsonaristas, sabe, estão triturando ele. E isso é assim, todo mundo sabe que eu fui o presidente que mais fiz de universidade nesse país. Não só fiz de universidade, eu fiz 19 universidades e 178 extensões universitárias no Brasil inteiro, interiorizei as universidades. Nós tivemos em um século, 140 institutos federais feitos, eu vou terminar o meu mandato por 782 institutos federais feitos. E sabe por que eu quero educação, mano? Porque eu não tive. Como eu não tive, ao invés de ficar com ódio porque eu não tive, eu quero que aqueles iguais a mim tenham. Eu sonho que a filha da empregada doméstica possa disputar uma vaga na universidade com a filha da patroa dela e ganhe quem for mais inteligente. Eu quero que o filho do pedreiro ou do coveiro disputa uma vaga na universidade contra o filho do engenheiro, do patrão dele e vença o mais competente. O que eu quero não é tirar direito dos outros, é dar oportunidade para todos.